Fala Léo, herói do Botafogo na conquista para a vaga nas quartas de final, Londrina 1, Botafogo 1, você pegou três pênaltis hoje na partida passada, você pegou dois, dos últimos sete pênaltis em disputas você pegou cinco, o Botafogo sofreu só um, fala um pouco dessa alegria, dessa emoção, desse momento que você está vendo aqui no Botafogo. É um momento muito feliz, poder ver que todo o trabalho que a gente teve, todo o esforço está sendo recompensado, que a gente está podendo sair com a vitória nos jogos, está podendo passar de fase, que eu estou podendo ajudar a minha equipe, muito feliz por isso. Olha Léo, o Botafogo agora espera o confronto entre Internacional e Red Bull Brasil, para as quartas de final, o tricolor entre os oito na copinha, você tem alguma preferência de adversário, quer escolher, quer ficar em cima do muro, o que você acha? Adversário é indiferente para a gente, qualquer adversário que vier a gente vai estar pronto para encarar, como eu falei na última vez, botar a bola no chão, a gente vai jogar, o nosso time tem qualidade para isso e estamos prontos para qualquer adversário que vier. Para encerrar com você, Léo, eu acho que a partir de hoje foi uma superação, 11 horas da manhã, nem 48 horas de descanso, muito sol, viagem, fala um pouco dessa superação desse time no Botafogo. Pô cara, como eu falei da última vez, esse time é guerreiro, guerreiro. Eu estava ali atrás, eu vi a nossa parte da defesa, os caras cansados, cheios de dor, o calor do caramba e o pessoal lutou, o pessoal não desistiu em nenhum momento, jogou até o final, aguentou até o final e graças a Deus a gente saiu com a vitória nos pênaltis.